Sejam todos bem-vindos a terceira edição do Troféu Mesa Redonda, evento que premia os melhores atletas de 2006. Muito obrigada pela presença de todos e sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Esse é um prêmio que o povo escolhe. Eu gostaria de deixar bem claro que a produção do Mesa Redonda não tem nenhuma participação na escolha dos premiados. Desde o começo do ano, através do site gazetesportiva.net, nós colocamos para os nossos telespectadores um espaço de eleição. Essa eleição é livre e ela escolheu, depois de mais de 500 mil votos, os três melhores de cada posição. O vencedor é Rogério Sene. Fico muito feliz em receber das mãos do meu grande treinador o Troféu Mesa Redonda. Então entregue o Troféu, dois maravilhosos goleiros. Nosso aplauso a Rogério Sene e a Valdir Joaquim de Moraes. Mais um tricampeão do Troféu Mesa Redonda. Parabéns, Mineiro. Muito obrigado. Fico feliz pelo carinho. Realmente foi um ano bastante proveitoso. Um trabalho que foi compensado no final do ano com a conquista do título. E a gente torce para que esse trabalho possa ter uma sequência boa e os São Paulinos possam ser felizes. O vencedor é... Muricy Ramalho. E o Muricy, quando falou da esposa, chorou. E agora, Michele? E agora ele vai recebê-la aqui de braços abertos. Roseli Ramalho. Todos esses anos que eu fiquei fora de São Paulo, criou meus filhos e fico super contente de receber. Ela nunca... ela não é de aparecer muito, é o jeito dela, mas que contente ela estar aqui repartindo esse troféu comigo. Todo mundo quer conhecer mais esse menino. E ele está pintando de uma maneira espetacular. Eu chamo aqui ao palco, Alexandre Pato. Primeira vez que eu recebo uma premiação. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. Devo muito aos meus colegas e à minha família que me propôs isso. O padrinho do Alexandre Pato, Flávio, é só o primeiro brasileiro a ir ao espaço. O astronauta Marcos Ponte. Foi ele que trouxe o Pato. Olha, é um prazer muito grande poder estar aqui hoje, poder entregar esse prêmio. Que eu tenho certeza que vai estar aí na sua galeria como um dos primeiros e de muitos outros na frente. Nós vamos chamar agora este homem que faz o Brasil se emocionar com a sua força, com a sua garra e que também fez Portugal parar e chorar. Felipão, vem pra cá. Vamos chamar o Flávio Murtosa? Claro, Murtosa, por gentileza, vem pra cá homenagear o Felipão. Muito feio. Boa noite. Um prazer que faça essa homenagem ao irmão. E às vezes nem se damos tão bem como essa pessoa que a gente tem uma relação de amizade, de profissionalismo e que deu certo. Nós não podemos deixar de chamar ao palco para ser homenageado o grande Roberto Rivelin. Muito feliz, realmente está aqui com essa festa fantástica. E nosso presidente corintiano, né, também, que todo mundo sabe, né, apesar de sofrendo também, como eu, mas as coisas vão melhorar aí. Pedimos que suba ao palco o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero que vocês saibam que é motivo de orgulho. Quero agradecer a direção da Gazeta. Quero agradecer a todos vocês, porque hoje eu estou me sentindo um pouco mais gente. Roberto Rivelin, você não sabe da alegria imensa de pegar esse troféu e passar na mão daquele que foi o meu maior ídolo no futebol brasileiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Essa palavra do presidente, realmente, me emocionou muito. Fico muito contente de receber depois de muito tempo, né, depois de parar, de ter saído do Corinthians. Sinceramente, nunca pensei na minha vida que eu fosse deixar o Corinthians, mas aconteceu. E hoje estamos aqui com o presidente e essa homenagem vai ser guardada com muito carinho e muito amor. Obrigado a todos vocês. Obrigado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Roberto Rivelin. Senhoras e senhores, fica por aqui a terceira edição do Troféu Mesa Redonda. A gente se encontra no ano que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta com a quarta edição do Troféu Mesa Redonda em 2008. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, atletas, público. Obrigado a você em casa que propusou essa festa a todos nós com os seus votos. Muito obrigado.